A verdade sobre a Coppel. Por que é que tem tanta gente que fala mal desta empresa, sendo uma empresa considerada muito boa na minha visão de investidor? Vou te contar toda a verdade, tudo que eu descobri, que pode ser uma causa impeditiva das pessoas investirem em Coppel. E pode ser uma forma de você estar perdendo dinheiro. Se você não sabe o que está acontecendo, fica comigo nesse vídeo e já aproveito aqui e te peço que depois que você assistir esse vídeo, faça um comentário, isso é muito importante que ajuda no enganjamento do canal. O YouTube vai reconhecer como conteúdo relevante, mas vamos rodar a vinheta e eu vou contar tudo o que eu sei sobre Coppel. Olá, seja bem-vindo ao canal, sou o Petro Siqueira. Vamos falar de uma empresa aqui que eu gostei, gostei aqui do que eu vi e vou compartilhar contigo. Então o motivo de eu fazer esse vídeo é para te ajudar. Se você ainda não sabe qual empresa investir, Coppel custando R$7,00 em alguma coisa. Então pode ser uma oportunidade até mesmo para quem está começando, para quem não tem dinheiro. Vou te mostrar o histórico da Coppel. E para isso nós vamos usar a tela do computador, então já vou pedir para o editor nesse momento diminuir a minha imagem e apresentar a imagem que eu estou vendo aqui no meu computador. Então já está aparecendo para vocês aí, já preparei aqui um documento para a gente falar. Então a gente vai falar sobre a verdade, o que está acontecendo com essa empresa aqui. Coppel, empresa do Paraná, empresa de energia. Coppel, pura energia. O que será que está acontecendo com a Coppel neste momento? Eu analisei a empresa voltando há um tempo atrás e descobri que os números não mentem. Então você vai ver junto comigo os números relacionados a Coppel. Esta empresa aqui de energia elétrica. Então eu separei para vocês, primeiramente, esta tela aqui, para a gente falar que é uma empresa lá do Paraná de energia elétrica. Vamos falar então de CPLE6. Esta ação aqui que no momento está custando R$7,42 no dia 12 do 4. Então esta cotação de R$7,42 aconteceu aqui nesta data. Estamos falando desta empresa aqui, CPLE6. Está certo? A gente vai olhar gráficos agora. Começando então pelo balanço patrimonial. Olha só. Você percebe aqui? Sempre crescente. Crescendo. Então aqui são os ativos de Coppel. Crescendo. Isso é bom. A dívida equilibrada. Olha só aqui. Consegue se manter equilibrado. Tanto a dívida bruta quanto a dívida líquida. Empresas de energia é normal ter dívida. Patrimônio. Crescendo também. Olha só. Patrimônio crescendo. Ou seja, empresa apresentando bons números. Então, qual é a verdade? A verdade é que muita gente não investe nesta empresa. Por quê? Por causa dos acionistas. Olha só o impeditivo do pessoal investir em Coppel. Por causa disso aqui. Porque 69%, vírgula 66% das ações ON estão na mão do governo do estado do Paraná. Maior acionista. Então o pessoal basicamente não gosta de investir em empresas que têm interferência governamental. Mas veja. Aqui além do Paraná tem outros. BNDES. Tem aqui alguns nomes. BlackRock. E aqui também temos outros acionistas. Olha só. 17,88%. Aí tem acionista ON e acionista PN. Qual a diferença? PN é o preferencial. Quem tem preferência não recebente de dividendos. Esta daqui é a verdade. Eu não vejo outro motivo para não investir nesta empresa. Só pela interferência do governo. Só por causa disso. Porque se você parar para ver o histórico da empresa, os gráficos, os demonstrativos de caixa, de lucro. Quer ver? Vou te mostrar aqui resultados da empresa. Olha só. Não vou exibir esse resultado não. Vamos achar um gráfico aqui. para você entender. Vamos ver demonstrativos de resultado. Eu quero gráficos. Olha só. Subida. Subida. Receita subindo. Ou seja, a empresa gerando dinheiro. Olha só. Aqui é receita. Receita. Dinheiro entrando na empresa. De forma constante. Isso aí reflete o quê? No dividendo. Olha só os resultados da empresa aqui. Para você ter uma ideia. Lembra que eu te falei que reflete? Olha só. O lucro reflete nos dividendos. Aqui está chamando de proventos. Olha só. Aqui esse período. Lucro e provento. Olha só. Subindo o lucro. Mantendo uma subida de provento. Aqui, certamente, os proventos foram maiores do que os lucros. Por quê? Para compensar, eu entendo assim, uma não distribuição que ocorreu aqui no passado. Período aí de pandemia. Então, não distribuíram, estão distribuindo agora. Mas você vê, você nota que a receita continua crescendo aqui. O lucro está crescendo. Isso aí vai refletir no quê? Nos proventos. Tanto é que se separar para ver o histórico de proventos de Coppel. Olha só. Vou voltar aqui. Desde. Aqui. Olha só. Desde 2008. Pagando de forma constante. Tudo isso aqui é pagamento. Foi pagando, foi pagando, foi pagando. Tudo isso aqui é provento. Aí você vê aqui, por exemplo, no ano de 2021. Vou separar esse período aqui. 2021. Tudo isso daqui foram proventos pagos. E aqui inclui dividendos. E também juros sobre capital próprio. Dividendos e juros sobre capital próprio. Dividendos e juros sobre capital próprio. Aí você fica pensando, puxa perto da sua empresa, paga dividendos, tem lucro e o pessoal não investe. O pessoal não investe. O pessoal tem medo. Aí você soma aqui os dividendos de Coppel para você ter uma noção. 0,47. Mais, vamos somar aqui todos eles. Então foi 0,47 mais 0,04 mais 0,05 mais aqui agora 0,07 mais 0,05 mais 0,09 mais 0,09 mais 0,09. Mais 0,09 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 mais Imagine que você tivesse 10 mil ações de copel, você receberia R$12.700 durante o ano. E para ter 10 mil ações de copel, quanto é que você precisa? Vamos ver o preço. R$7,42. Então, R$7,42 vezes 10 mil. R$74 mil. Imagine, você investe R$74 mil em copel e recebe R$12 mil de dividendos, proventos. Então, qual é o segredo? Qual é a verdade? A grande verdade que eu enxergo, não vejo outro motivo, é isso aqui. A grande verdade. A grande verdade. Por que o pessoal não investe? Por que a controle do estado do Paraná? Eu vejo a verdade disso aqui, não tem outro motivo. Uma empresa com bons números, distribuindo dividendos, custando R$7. Pessoal, não investe. Eu acho que é isso. Se você acha que é por algum outro motivo, comenta aí. Pessoal, não investe em copel, porque o controlador é o governo do estado do Paraná. Mas se você olhar o histórico da empresa, da cotação de copel, olha só. A ação custava R$0,32 em 99. Em 2000, R$0,66. Em 2010, 10 anos depois, R$1,94. Em 2020, a ação custava R$6. Em 2022, a ação custando R$7,62. Se você para e olha friamente um gráfico desse, você não entende como é que uma pessoa não investe. Olha só. Aqui nós temos dados desde 2000, ou seja, 22 anos que a empresa está subindo resultados, subindo dividendos. Corta para mim aqui, editor. Volta para mim. A empresa está tendo resultados, aumentando o lucro, distribuindo dividendos e as pessoas não investem. Eu não vejo outro motivo. Uma empresa que apresenta esses números, eu como investidor, não estou fazendo recomendação de compra. Não é para você comprar a copel depois de assistir esse vídeo. É para você refletir, raciocinar e estudar e depois você compra a ação que você quiser. Mas eu não vejo aqui por que não entrar em empresa que você olha 20 anos atrás com todos os históricos de lucro, distribuição de lucros, entrega de resultados dentro de um setor de necessidade pública. Por que não investir em uma empresa dessa? Pode ser que você não gostou da copel porque tem um governo, mas e as outras empresas de energia elétrica que não tem participação do governo? Por que não investir? Eu te faço essa pergunta. Se você gostou e quer me ajudar nesse vídeo, comenta aqui embaixo qualquer coisa. Dá um oi, tô aqui, olá, pet, dividendos, top, qualquer comentário ajuda e muito. Te vejo no próximo vídeo. Te vejo no próximo vídeo.